Partido Ecologista Os Verdes Com a solução governativa encontrada, conseguiu-se travar a austeridade imposta aos portugueses. Os Verdes fazem parte da solução. Afinal, havia alternativas às políticas que durante quatro anos puseram os portugueses a pão e água sem resolverem nenhum dos problemas do país. Os Verdes conseguiram valorizar os transportes públicos e contribuir para que sejam mais acessíveis ao propor a redução do valor do passo para estudantes com menos de 23 anos e a dedução no IRS do valor do IVA do passo social. Propusemos e aprovamos a contratação de mais 50 vigilantes da natureza e a promoção de circuitos curtos de comercialização com vista a estimular a produção e consumo locais. Com os Verdes, pensar global e agir local. No poder local, os Verdes dão corpo à CDU, um espaço político onde afirmamos os valores ecologistas, onde agimos localmente com consciência dos problemas globais. Nas autarquias CDU, a participação e o envolvimento das populações são uma condição fundamental. É aqui que damos passos significativos na melhoria da qualidade de vida das populações e que combatemos o encerramento e a privatização de serviços públicos. 40 anos de poder local democrático foram e são fundamentais no desenvolvimento do país. Na Assembleia da República ou nas autarquias locais, os Verdes colocam os interesses das populações com prioridade na sua atuação. Provejamos a proximidade, escutando as pessoas, as suas necessidades e aspirações, mas, sobretudo, valorizando a sua participação nas tomadas de decisão. Elas sabem que podem contar connosco. As autarquias locais são o laboratório onde se pratica o pensar global, agir local. É onde o exercício da democracia se aproxima mais do cidadão. Nas autarquias CDU, procuramos implementar medidas que fomentem e melhorem a qualidade de vida dos nossos cidadãos e das nossas populações, particularmente ao nível da mobilidade, promovendo uma mobilidade sustentável e inteligente, fomentando a utilização dos transportes coletivos públicos, fomentando e dinamizando medidas de adaptação às alterações climáticas, promovendo um ordenamento do território que facilite, estimule as melhores acessibilidades e uma coesão territorial para as nossas populações. Mas neste ano que passou, colocamos também na agenda política o combate ao desperdício alimentar, apelando à necessidade de alterar modelos e padrões de produção e de consumo. Agir localmente, junto às populações e com as populações, nomeadamente com os jovens, entender os seus problemas e as suas aspirações. É esta a forma de trabalhar dos verdes e ideia colo ao jogo. Agindo com as populações, com os seus movimentos, nas lutas contra o nuclear, por melhores transportes públicos, comboios ou contra a exploração de petróleo no nosso território. Manifestámos desde o início destes processos a nossa total oposição a estes contratos para pesquisa e exploração de hidrocarbonetos. Vale a pena lutar. O país não pode agir em contraciclo e procurar sustentar-se na dependência de combustíveis fósseis ou apostar na sua prospecção e exploração. O próximo ano será um ano de desafios e de lutas pela conquista de direitos, pela melhoria das condições de vida. Será também um ano para promovermos a paz, a cultura e o desenvolvimento económico com sustentabilidade ambiental. Mas para atingirmos estes objetivos de forma consequente e duradoura, é fundamental o envolvimento e a participação ativa de todos numa grande convergência de forças na Coligação Democrática Unitária, na CDU. Agindo com as populações, com as associações, com os cidadãos, agindo com os verdes. Desejamos um melhor ano de 2017, cumprindo a Constituição. Agir com os verdes por um futuro melhor. Partido Ecologista Os Verdes Agir com osakeros. Transcrição e Legendas Pedro Negri